olha essas máquinas produzindo drink que coisa fantástica porque que eu estou gravando esse live hoje porque se você tem uma empresa ou se você quer ser bem sucedido na sua carreira você deveria ficar preocupado com o futuro é isso mesmo o ministério do trabalho dos estados unidos declara que mais de 100 mil empregos foram extintos nos últimos dez anos mais de 97 por cento das empresas decretaram falência nos últimos dez anos o que essa máquina tem a ver com o seu trabalho ou com a sua empresa nós estamos vivendo em momentos de mudança e momentos de competitividade extrema a necessidade de se reinventar é constante a necessidade de se reinventar no trabalho a necessidade de se reinventar dentro da empresa pra procurar explorar as oportunidades que o futuro nos traz depende de cada um de nós e se você deseja ampliar suas realizações quer seja no trabalho ou na sua empresa acesse o site www.desafio14dias.com.br um programa da sociedade brasileira de coaching 100% online 100% gratuito e durante esse programa o melhor nós não vamos te vender agora eu vou te dar nada absolutamente nada agora o meu drink tá pronto simplesmente eu passo um cartão e o meu drink volta agora deixa eu mostrar pra vocês como tudo isso funciona simplesmente eu passo o meu cartão aqui opa tá passando meu cartão escolho o idioma coloco a minha senha enquanto isso vocês curtem o local do ok olha que local maravilhoso ele está processando aqui é onde fica a ordem eu escolho qual é o drink vou escolher aqui um um pronto já eu poderia escolher qualquer outro poderia fazer meu drink dou o check out ele vai processar sabe quantos drinks essa máquina faz por dia 600 drinks por dia cada máquina 600 drinks por dia isso mesmo olha que maravilha a um custo a um custo a um preço de 13 dólares por drink essa máquina faz em torno de 6 mil dólares 7 mil dólares cada máquina por dia ou seja as duas trabalhando em torno de 15 mil dólares por dia que empresa ou que restaurante ou que bar no futuro não vai substituir os seus barman por essa máquina a competitividade está extremamente cerrada as empresas precisam ter profissionais que adicionem valor o custo da mão de obra hoje é muito alto as empresas precisam se tornar competitivas e a cada momento existem novas oportunidades de trabalho fica aqui a dica invista em você invista no conhecimento participe do programa desafio 14 dias e potencialize ainda mais a sua carreira e o seu negócio meu drink está ficando pronto mais uma vez olha que maravilha olha que maravilha em menos de 2 minutos essa máquina é capaz de fazer um drink como eu estou prestando atenção aqui na máquina não vi qual é o meu drink vamos ver se é esse eu tenho que passar o cartão aqui não é esse é esse olha que maravilha não tem briga ninguém servindo